Sejam muito bem-vindos à loja Cozis de Goiânia e Goiás, aquela loja maravilhosa que vocês já sabem, né, gente? Trabalha com moda premium, peças boas, chiques, de qualidade, que é o mais importante, aquele jeans realmente diferenciado, com grade completa pra vocês. Tudo bem, D'Angelo? Tudo bem, Polly. D'Angelo é proprietário aqui da marca. Hoje tá todo de Cozis, todo chique. É, como sempre, a gente mudou um pouquinho, saiu da camiseta pra camisa, que já é um leque novo desse produto agora, né? Primeiramente, bom dia, né, pessoal? Estamos juntos de novo, figurinha carimbada aqui, né, Polly? Sempre, né? Coisa boa, a gente traz sempre, viu, gente? Eu tenho uma variedade muito grande, com novidades, inclusive. Eu vou começar aqui, ó, que a gente deixou alguns manequins já prontinhos aqui pra vocês. A loja Cozis, gente, é a loja referência para o segmento de moda boutique. Você que trabalha com clientes exigentes, essa loja é pra você. Gente, eu falo isso com muita propriedade, eu gosto de ressaltar isso, que eu também compro na marca e posso dizer pra vocês já o que eu uso. As suas peças são muito boas e eu falo pra você em vídeo, falo antes do vídeo, que eu acho que é importante falar no vídeo também, né? Polly, muito obrigado. A gente tem uma conversa de quase uma hora antes, tá? É verdade. É brincando aqui, porque o tempo fica quase todo na conversa. Verdade. Polly é cliente, esposo, marido, avô. Igual a gente já conversou várias vezes que a família dela toda compra. Isso é bom, cara, porque realça a qualidade da gente. Com certeza. E o produto que tá te entregando. Polly, e hoje a gente vai começar com a novidade que é esse coletim. E depois eu quero ressaltar bem a tecnologia do tecido nosso hoje da Feminina, que é o T400. Ótimo, maravilhoso. Inclusive, gente, aqui na loja você encontra peças a partir de R$40,00 até R$90,00, tá? Só que assim, é o melhor do mercado. A gente não tá trazendo nada intermediário pra vocês. Eu já gosto de fazer isso aqui, ó. De cara, eu já gosto de mostrar que eles trabalham com moda premium. Olha a riqueza da etiqueta, totalmente diferenciada. E o legal é que a gente vai mostrar pra vocês de duas formas hoje. Eu vou dar o espaço agora pras consultoras de vendas maravilhosas que tá luxando aqui. Pode vir, meninas. Olha só. E o legal é que a gente trouxe duas mulheres com propostas diferentes, né? Conta pra gente. Polly, vem a Bianca, que é a nossa consultora, com esse croppedzinho lindo. E essa calça que foi uma sensação, já é uma reposição dela. Vai vir duas lavadas. Maravilhoso. Vai vir com essa lavada e a mesma lavada com o puitinho. Certo. Perfeita. Apaixonei no look. Carol, com essa proposta de um jeans mais escuro. Vai ser um amaciado com o cropped também, usando esse modelinho que as blogueirinhas tá tudo usando assim. Com uma flare. Uma proposta bem interessante. E o legal, permanece aqui, amiga. Pode voltar. Só pra eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, gente. O legal, olha isso aqui. Olha esse ajuste no Astex maravilhoso. Nossa, ficou lindo esse look, viu? Vai vestir muito bem. Olha o jeito que faz o vestimento bacana. Isso, perfeito. Obrigada, viu, meninas? Bora lá, gente. Eu vou ir na sequência agora de calças. Calças aqui é o seu carro-chefe, né? Essa aqui é a T400. Eu falei, galera, olha essa calça. Olha a largura dele. Olha quando eu especho. Isso é um T400 com a tecnologia da Canatiba. Verdade. Essa calça veste uma nomeação pra baixo, uma nomeação pra cima. Essa calça, ela tem um toque, né, Paulo? Se a gente pudesse passar isso aí na câmera pra pessoa pegar, então ela vai vestir com um conforto muito grande. Certo. Eu gosto dessas calças com essa tecnologia. A variedade de coisas que a gente tem. Deixa eu ir passando aqui, vou me abrindo assim. Porque assim, gente, tem muitos modelos, muitos detalhes. Você tem em média quantos modelos aqui hoje? Mais de 50 modelos, Paulo. É muita coisa, gente. Meu Deus do céu. Se a gente fosse mostrar, ia passar o resto da tarde. O pessoal que já conhece, ó, esse outro aqui. Está linda, hein? Essa calça aqui explodiu, Paulo. Certo. Perfeita. Maravilhosa. E tudo tecnologia T400, galera. Perfeita mesmo. Olha a plaquinha que bacana, que a gente ficou chique. Estou curiosa nessa aqui, D'Angelo. Fléa Preta. Que linda, gente. Mano, detalhe no bolso, né? Um bolsinho faca aqui. Maravilhosa. Então, ela teve uma pegada mais social, né? Isso. Botou um olho velho para ficar bacaninha. Chiquérrima. Maravilhosa. E é o mesmo valor? O mesmo valor qualquer calça, tá, turma? O legal aqui é isso, gente. Aí a Fléa, nessa proposta clara também, Paulo, que ficou muito bonito. Gente, olha que chique. Também da Canatiba. Maravilhosa. Valor único das calças aqui. Qualquer calça, linha masculina, feminina, grade completa. Eu quero saber da sua grade, D'Angelo. 36 ao 46, numerações normais. Depois disso, a gente tem do 48 ao 54, Paul. É a loja mais completa de jeans disparada. Mas é mesmo. E esse jeans, cara? O que é isso? Essa é aquela proposta que a Bianca estava com ele. Ah, essa é o que ela estava usando? Essa calça explodiu. A gente fez uma arremessa dela. Explodiu. Chique, hein? Está chegando a reposição essa semana. Podem pedir que tenha ela, tá, galera? Tenha ela desse jeito e no Puidinho também. Amei essas aqui, D'Angelo. Nossa, gente. Explodida. Mostra aqui, Léo. Eu gosto de mostrar esses detalhes dele. Porque enriquece tanto, sabe? Essa calça eu vendi ela para todos os prestadores de serviço que trabalharam nela. Todos apaixonaram nela. Não, mas é lindo, gente. Chiquérrimo, maravilhosa. E veio ela também no rosinha, no chiclete. Eu amei o tanto de cor que você tem hoje. A branca que vocês estavam me pedindo tanto, que tinha esgotado, voltou. Chegou também, galera. Ela está aqui e o tecido também, maravilhoso. Olha isso aqui, Poli. Isso aqui é o... T-400. Cara, para mim não tem tecido melhor que esse, gente. Olha que lindo. Chiquérrimo, maravilhoso. O branco vendeu muito. Normalmente, no fim de ano, ela aquece mais. Agora, ela aqueceu muito. Sim. Essa daqui já é no dia 100%? Essa aqui já é no 100%. É a Moon. Está explodida, né? É uma calça que a gente chama... Engraçado, né? Veio para ficar, né? Veio. É um conforto, né? É vida. Fazer que nem as meninas falam. É vida usar uma calça dessa. Olha as etiquetas dele. Tudo pode ir para a boutique. Ai, Poli, eu tenho uma loja muito, muito chique. Meus clientes são aqueles clientes que pagam por coisa boa. Pode comprar. Vocês vão ver o que eu estou falando. Maravilhoso. Perfeito, gente. Esse aqui também é uma pegada mais vintage, né? Porque é o dia em 100%. Agora, a queridinha do Homem. Então, me conta dessa calça. É a Cargo. A Cargo no PT com a linha O. Galera, tem ela também na variante preta. Maravilhosa. Tem uma cor de linha. Olha. Tem que ver no corpo. Essa calça é perfeita. Veste super bem. Bem acinturada. Verdade. E está usando demais Cargo, gente. Cargo prêmio aqui na Cozis, tá? É a sensação. A sensação. Ah, tem elas. Tem também nessas variantes. Uau, D'Angelo. Que tudo. Galerinha, pede rápido essa Cargo. Porque é uma edição limitada. Então, quem vier na frente vai pegar as nominações todas. Gente, tudo assim muito, muito maravilhoso. Mesmo. Aqui ainda é a feminina? É. Ainda estamos na sequência de feminina. Só para vocês terem uma ideia. Essas são as variantes. Essas aqui é as wide, né? São as variantes da 100%. Agora, a de Lycra. Olha o detalhe da plaquinha, Polly. Olha que chique. Eu amei. Muito chique. A gente mudou alguns detalhes dela agora. Ficou lindo o botão também. Pessoal, quando ela fala de qualidade, é isso aqui. Olha esse botão. Olha essa marca. Olha esse tag para valorizar quando você vai vender aí. O lacre todo personalizado. Então, toda a nossa peça é personalizada. E é aquilo que vai agregar valor, né? As suas peças dá para colocar preço porque é diferente. E mais um diferencial. Peçam sacolinhas da marca porque eu vou mandar para vocês. As suas consultoras vão mandar uma sacolinha por peça que vocês comprarem para valorizar ainda mais a sua marca e pegar mais valor na venda. É, gente, vocês podem comprar porque ele realmente é atacadista. Então, assim, ah, Polly, mas e se não sei o quê e o meu cliente vai lá comprar? Ele não vai. Não, não vai. Ele é atacadista aqui da nossa região. E só para reforçar na qualidade, a gente está com a Polly que há mais de dois anos. Tem. Os nossos comentários, a nossa aceitação, 98%. Polly é uma coisa extraordinária. Mas é boa, sua mercadoria é muito boa. Não tem como ser diferente. Olha essa daqui, gente, que calça maravilhosa. Vai partir para onde eu tenho propriedade para falar, né? Ah, me fala. Que é uma masculina, num tecido muito bacana com lycra e ela veste intermediário. Galera, galera, essa aqui... Ela é aquela que não é a mais... É tipo skinny para o homem. Isso. O que eu tenho hoje de masculino que é muito interessante na hora de vocês fazerem o pedido? Eu tenho a slim, que é a bem coladinha. Eu tenho a intermediária, que é a que eu gosto de usar. E eu tenho também a larga, que é para aquele senhor que não gosta de incomodar. Essa é a intermediária. Essa é a intermediária. Essa calça, ela não fica tão colada e também não fica tão larga. Certo. É a modelagem que eu mais vendo. Olha essa aqui bacana, pode. Vou deixar você mostrar. Olha só, gente. Ah, já achei chique isso aqui, ó. É etiqueta, né? Não. Olha essa etiqueta, gente. E esse tecido. Olha que etiqueta linda, maravilhosa. Gente, olha que calça. Olha que tecido bacana. Todas com lycra, tá, pessoal? Essa aqui é uma variante dessa aí. Olha que lavagem diferente. É, essa com marmorizada que está super em alta. Super. O legal é que você tem para todos os estilos. Todos. Gente, é uma das lojas que eu apresento hoje que mais tem variedade, sabia? Que mais tem variedade é a Cozis. Olha o tanto de peças incríveis. Deixa eu pegar essa daqui. Antes está... Diz esse aqui. Esse jeans aqui também é canatiba, tá, pô? Caramba. Tecido muito bacana. Nossa. Antes de começar, eu brinquei. Se o cliente que vier comprar uma peça de cada coisa que eu tenho na loja aqui, fica difícil dele levar. Ele falou isso para mim mesmo, gente. É muito, Tavaria. Olha essa pretinha rasgadinha. É. Olha que a gente está com duas propostas bem... Ao mesmo tempo, muito próximo e distante, né? Um preto em jeans no Destroy. E assim, gente, eu que estou vendo de perto, eu já falei, já reforcei, né? E você tem que acreditar aqui na Poli, porque assim, é realmente muito diferenciado. É roupa boa, sabe? É para agregar valor aí para vocês. E você vai conseguir vender isso aqui muito fácil. E esse esporte fino? Então, essa cor aqui, antes de começar a gravar, me chamou muita atenção, porque eu não tinha visto essa cor ainda. A gente sempre está inovando cores no esporte fino. Essa cor é uma cor nova. Essa aqui também é uma cor que eu gosto muito. Até tenho essa aqui. O tecido dessa calça é o melhor tecido que existe hoje, tá, Poli? Nossa. Esse aqui é um tecido muito, muito, muito bom. Não vou falar o nome, mas é excelente. E a grade? Conta para a gente. 36 ao 46. E algumas cores eu tenho 48, tá? Ó, beleza. E tem muitas cores, tá, galera? Tem essa areia aqui mesmo, acho que eu estou vestido com uma dela, depois vou passar aí do outro lado para vocês verem. Ótimo, D'Angelo, ótimo. E o valor é o mesmo, D'Angelo? O mesmo valor. Eu tenho a calça e tenho a bermuda também, esporte fino, tá, turma? Olha isso. E a bermuda com um preço muito bacana de R$70,00 e várias cores. Nossa. Olha essa bermuda jeans, Poli. Maravilhosa. Olha a riqueza dela. Que jeans jeans, esse aqui. Gostoso, né? Bacana. Canatiba também. Mostra aqui, Leandro. Eu gosto muito da Canatiba. D'Angelo, você pensa em todos os detalhes, né? D'Angelo falou assim para mim, assim, Poli, eu venho daquilo que eu uso. Não foi, D'Angelo? Para me usar, eu sou uma pessoa muito exigente, muito chata. Então, para me usar a minha marca, eu tive que levar ela no padrão químico que eu considero ser um padrão aceitável para mim. Então, hoje, quando eu vejo um detalhe, e a gente acha um detalhe, a gente corre, resolve, corrige. Para quando chegar aí para vocês, chegar é uma coisa que vocês vão olhar e falar assim, cara, bacana. Essa marca vai ficar agora aqui direto dentro da minha loja, vai ficar na casa dos meus clientes. E a gente gosta muito das críticas construtivas também, tá, galerinha? Pode fazer para a gente sempre estar melhorando, sempre estar levando um produto cada vez melhor para vocês. Nossa, mas é muito boa as peças deles, gente. E a gente, se a gente for mostrar, queria que vocês tivessem a oportunidade mesmo, assim, se você está assistindo, se dê a oportunidade de comprar, não passa batido, não. O toque, né, Poli, quando a gente pega assim, o tecido que é bom, é outra coisa. É muito bom, sabe, a gente vender aquilo que realmente a gente vê que vai agregar demais. Que cor é essa? É preto ou é verde? Não, é um pretinho, é porque a gente está contra o sol. Contra o sol, né? Beleza. Olha o tanto de modelo, gente. É, esses são bermudas que a gente acabou de mostrar para vocês, estão mostrando as variantes. Sim. Vocês estão vendo aí. Olha que linda. Na SportFind. Nossa senhora. Esse castanho é chique. Olha isso aqui, galera. Esse é um castanho estonado. Chiquérrimo. Eu, eu, esse que tinha bem... Maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui também é, né? É o pretinho. Bermudas também. Olha para você as cores. Nossa, olha essa cor. Olha a cor. Olha. Faz conjunto, tá, turma? Ó, dá para usar. Depois eu vou ir fora para eles verem mais ou menos a proposta. Eu acho super bonito, viu, gente? Homem usar tom sobre tom. Acho lindo. Fica super diferente, monocromático. Isso aqui é uma novidade. E veio e ficou. A gente começou esse projeto em dezembro, Pauli. Certo. Veio e o cliente exigiu que a gente não parasse. A gente estava com ele e falou, ó, quero mais. Até a produção disso aqui é um pouco demorada. Certo. A gente ficou um tempinho sem tempo. É a montaria, viu, pessoal? Calça montaria. Olha que lindo. E o cliente esperou e a gente mandou. Graças a Deus, hoje é um leque muito bom aqui da loja. Já está sendo um dos carro-chefes aqui. Essa aqui já é 90, não é? 90 reais a montaria. Mas olha isso aqui, tá? É a melhor montaria do mercado. É verdade. O que eu quero que vocês entendam? Hoje, quando a gente pega um produto para produzir, a gente desenvolve, a gente pega o melhor produto que tem no mercado para levar para vocês. Hoje, a marca Coaches trabalha com os melhores produtos que existem no mercado na área que ela atua. Verdade. O negócio aqui é bom mesmo. Agora temos as bermudinhas. Shortinhos, bermudinhas. Desde shortinhos e bermudas. E shortinho colorido, lindo. Muito completo, né, D'Angelo? Sempre com as etiquetinhas que vai chamar a atenção, que vai valorizar a peça para você aí. Sabe o que eu gosto muito aqui? Olha as pinçazinhas. Além de estar vendendo a qualidade lá que o pessoal merece, é que você tem um preço muito padronizado. Então, o meu preço fica confortável para o cliente remarcar. É um preço que dá para remarcar bem, né, Paulina? Ah, com certeza. Normalmente, a pessoa remarca 100% para cima. Então, a gente procura ter uma margem de lucro reduzida para ele vir e comprar mais e a gente ganha no volume da compra de vocês. Mas posso te falar uma coisa? Eu vou falar assim, essas peças suas aqui, por exemplo, uma calça de 80, não é uma calça que o público vende a 160, 160. Eu sou do interior e eu te falo com muita propriedade. É as calças que a gente divulga ali, que é mais popular, que é 150 reais. Isso aqui é calça de 200 e tantos reais, 300 e tantos, dependendo da sua região. É, às vezes a gente faz uma troca, alguma coisa que tem marcadinha na etiqueta. Não é? Que está lá 250, 290. É, estou falando para vocês. Temos também, gente, isso aqui é lindo no corpo. Já mostrei antes, 70 reais cada peça. Lindo, lindo, lindo esse conjunto. E tem bastante variante de cor. Tem bastante variante de cor, né? E claro, né, Danjo? Que agora está a sensação, né? Claro. Gente, aproveita, chegou a remessa nova, porque a gente tem esgotado elas. Até quem comprou online recente viu que a gente estava em falta. Chegou a reposição, aproveita esse friozinho que está tendo aí na região. Vem, porque essa jaqueta está maravilhosa. E é bem estação também, né, gente? Eu falo que jaqueta não sai de moda nunca. Olha aí. Essa aqui é uma masculina. Eu falo que ela é jaqueta de cantor, porque ela não é aquilo que é largão que você coloca. Fica bacana. Então ela veste o homem, ela veste a mulher, se quiser, um pouquinho mais folgada, se não quiser, justinha. Fica perfeita. E tem mais variantes, tá, turma? A gente está mostrando um pouquinho, porque senão fica muito longo, Vi. Isso. E aqui, o que é que a gente tem? Aqui é minha paixão, pode. Porque eu tenho uma de cada cor. Nossa, seu nome. Eu tenho mais ou menos de 20 a 30 cores dessa camiseta. É muita coisa. É uma malha menegote. É a melhor malha hoje que existe no mercado, na minha opinião. Não tem... É muita variante, hein? É muita variante, pode. Não dá bolinha, não laceia. Eu tenho camiseta dessa aqui há um ano e meio que está do mesmo jeito. Mantenha a cor, mantém a malha no mesmo sentido. Olha isso aqui, gente. Essa é a nova, chegou agora. Tudo bem que eu estou num tom que está assim, né? O Léo disse que hoje eu estou muito vibrante, mas deixa eu colocar aqui na lateral que vocês vão conseguir ver. Olha que linda, gente. Olha o cadarço aqui do lado de dentro. Perfeito. Olha esta gola maravilhosa na ribana. Chique. Tudo meu negócio, tá? Até agora meu negócio. Com o melhor preço. Então, se você olhar aqui, Léo, chega aqui, olha esse acabamento de ombro a ombro. Olha a costura dessa peça. Quando você pega aqui, olha, gente, refilada. É diferente, né? Quando você pega, pega valor lá. É verdade. E o detalhezinho que é chique, que é rico. Verdade. Você chega ali, é uma camiseta que te leva em qualquer lugar. No evento chique, no evento popular, no evento casual. Isso é verdade, viu, gente? 40 reais, gente. Enfim, quantas peças eu vou atacar de vocês? 10 pecinhas. Pode ser variados. Qualquer... Rapaz, 5 camisetas, 9 camisetas e uma calça. O que vocês precisarem, tá, gente? É isso aí. Eles enviam para qualquer lugar do Brasil e o mundo também. A partir de agora, eu vou deixar o contato para vocês na descrição e no primeiro comentário. De qualquer forma, durante todo o vídeo, vocês perceberam que tinha número de WhatsApp, tinha também o contato aqui da loja. Convido vocês para segui-los lá no Instagram. Me siga lá no Instagram. Tem dois Instagrams ali para vocês. Tem o da Poli, que eu indico, dou dicas para vocês de empreendedorismo. Tem o do Pequenas Coisas, que eu trago lojas todos os dias. Grupo de WhatsApp. Minha amiga, eu tenho tudo. Então, assim, se você não está lá, você tem que estar. Porque quem está lá, pega em primeira mão. É igual seguir os lojistas que a gente indica. Se você seguir, você acaba pegando coisas em primeira mão. Porque muitas vezes, outra pessoa não pega. Promoções, galera. Segue a marca, segue a Coisas. Porque a gente está lançando muita promoção. Tem uma para a Júlia muito bacana, viu, Poli? Olha! A gente vai lançar, eu vou te ligar. Já, já, já. Avisa aí que eu aviso o povo também. Gente, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, viu, D'Angelo. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.